Olá Brasil, tudo bem? Eu sou Alexia, eu sou francês, eu estou viajando de motorhome com minha família, Carol, a sogra Glória e nossa filha Amélie, estamos aqui na região do centro da França, na Auvergne, Auvergne, estamos no Puy de Dôme, aqui é um vulcão bem antigo e vamos subir aqui no topo do vulcão, vocês estão prontos, vamos lá descobrir a região dos vulcões da França. O estacionamento está bem tranquilo, por quê? Porque hoje é dia 1º de setembro, é o primeiro dia da escola, a gente entra no início de setembro, é por isso que não vai ter muitos turistas e a gente adora quando não tem ninguém, então está perfeito. Olha quantos lá em cima, nossa, a gente estacionou lá e aqui vamos pegar o trem, tem uma estação de trem para subir lá, se não demora uma hora e meia para subir, mas com a gente seria duas horas e com a Amélie que está andando assim, a gente vai de trem mesmo. Bem-vindo ao Puy de Dôme, está lá em cima a 6ºC, no inverno, neve, olha, as pessoas podem subir também de trem quando está nevando, imagina o inverno como deve ficar frio por aqui. A Carol falou, a Amélie vai ficar com frio, eu vou buscar o casaco dela no motorhome e volto, eu falei, nossa, tem só 4 minutos para o trem sair, ela foi lá correndo, correndo, volto, correndo, correndo, peguei o bilhete para ir, só daqui a 45 minutos que tem vagas no próximo, e ela chegando. E por que que a gente não veio comprar enquanto fazia sanduíche? A gente não sabia disso, né? É tipo, é uma estação de trem mesmo, é um trem grande. C'est parti, mon? Ah, o camping que arrive lá, não vai partir. E a gente chegou! Vamos! Vamos! Bom, vamos ver as vistas para vocês, vamos mostrar. Pessoas chegando a pé por aqui? Porque dá pra vir a pé, né? É, a maioria das pessoas que fazem a pé não é para economizar, que não quer pagar o trem não. É porque o europeu adora fazer trekking, caminhada. É muito da cultura europeia isso, sabe? As pessoas têm prazer em fazer. A gente pagou 15 euros pra subir e descer. Ou você paga 12 só pra subir ou só pra descer. Se é pra economizar, não vale a pena. Se você quer fazer a caminhada, vale a pena. Olha, vamos piquenicar aqui. A gente fez o sanduichinho antes de subir. Ainda bem que tem sol, porque 6 graus sem sol ia ser cruel. Ainda tá gostoso aqui no sol. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tem grandes, tem pequenos e estamos em cima do maior. O idome é o maior da região. Gente, tem vento gelado. A gente devia fazer barulho nesse vídeo. E agora a gente sente muito bem os 6 graus. Volta sol, por favor. Porque o meu casaco não é tão quente assim. Tem muito bom. Tem muito bom. Tem muito bom. Olha a carinha dela. Gente, essas ovelhas com essa vista atrás é a coisa mais linda que eu já vi passar. Olha, elas estão bem equipadas com esse casaco assim. Essa lã é lã natural, eu ouvi falar. 100% lã. Tem muito bom. 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 Gente, tô achando a coisa mais linda. Eu tirei 60 mil fotos, mais ou menos. Cara, é lindo. Essa vista com essas ovelhas. Nossa, apaixonei. Mais um vulcão aqui. Bom, gente, mais vulcões por aqui. Quantos vulcões, Carol? São 80 vulcões nessa cadeia. Esse aqui é o mais alto que a gente tá, né? Alguns anos, alguns milhões de anos atrás, aqui era uma lava explodindo aqui, gente. Agora estão todos dormindo. Todos dormindo. Mas falam que um dia pode voltar. Ah, pode voltar. Daqui a dois minutos a gente podia explodir aqui. A gente não sabe quando volta. Mas na França não tem nenhum ativo. Na França não existem vulcões ativos. São todos dormindo de boa. Menos mal. As caras estão voando muito perto. Que insegurança. Bom, gente, valeu a pena de pegar um frio no meio do verão, né? Qualquer que se passei. Quer esquecer? Alguém pesou no bizouro. Ah, não. Por isso eu quis ajudar aquele, viu? Entendi. Bom, pelo menos a Carol salva um bizouro. Valeu, pô. Desculpa. Desculpa. Falando um pouquinho, ó. Tchau, tchau. Música 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 Se você quer um cenário ficar tranquilo, sentadinho Tem vários, mano Não dá pra ver, tem vários de longe não Bom, quem quer saber o preço pra fazer parapente aqui Com o cara que te leva 15 minutos custa 80 euros Tá falado Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand, não sei se a gente vai ainda Mas eu filmei, tem uma igreja Porque o centro ele é bem bem escuro Porque ele é feito com as pedras volcânicas aqui da região Bem escuro Tem que decorar com tudo Vou refazer a explicação da cidade de Clermont-Ferrand Porque tava muito vento e eu acho que fiz um O tempo todo Então Clermont-Ferrand é uma cidade a maior da região daqui Da Auvergne Estamos literalmente no meio da França Também Clermont-Ferrand é conhecida como ser o lugar da fundação da marca Michelin Vocês conhecem os pneus Michelin? Então vem de Clermont-Ferrand Agora acho que ficou melhor Aqui em cima também tem esse templo Bom, tem uma ruína mas data da época dos romanos do século II Bom, isso que tá sobrando ainda do templo Mas era um templo importante Era o maior de montanha do Império Romano Reconstruindo do jeito que era antigamente Bom, é um trabalho muito louco Só tem uma parte reconstruída por enquanto E tem aqui então a cadeia que a gente viu no início É a cadeia de vulcão Aqui tem um monte Um, dois, três, quatro, cinco Não sei quanto que tem E acabou, estamos de volta para a estação de trem Gente, é tão lindo aqui Acho que eu tirei uns 3 mil fotos Se vocês querem ver, eu vou fazer alguns álbuns de fotos daqui No meu Instagram AlexiUraBrasil Podem me seguir, se ainda não me seguem por lá Então as receitas da região aqui da Auvergne Tem essa torta de Saint-Necter Que é um queijo Tem um punti que é tipo um bolo de carne Tem essa torta de mirtilha Tem esse outro tipo de torta que se chama tourte De queijo azul Tem um hambúrguer com queijo local Tem um clafoutis Tipo um bolo de frutas E esse maravilhoso É tipo uma purê de queijo que a gente comeu outro dia La Truffade É uma delícia Essa eu já tirei a foto da receita O melhor lugar para tomar um café com essa avista Com o passãozinho Um cafezinho O solzinho está muito bom E não tem vinho E não tem vinho É uma delícia E chegou nosso trem de volta para descer Tiritiriti Gente, foi lindo demais A gente recomenda muito Porque as vistas valem a pena Aqui temos Clermont-Ferrand para vocês Olha só Com a igreja ultra escura Amãe, por que não é escura a igreja? Porque ela foi construída com a pedra vulcânica Próxima parada de Clermont-Ferrand Indispensável Para comprar o que estava faltando Mas a gente Comprou pouquíssima coisa na Ikea Todo mundo comendo só pensa na Ikea Mas a gente usou lojas muito, muito mais baratas do que a Ikea E muitas coisas Olha que lindo Porra do Sol com Puy Dome lá no fundo Nossa, que lindo Olha, você fica no trânsito Mas pelo menos você admira o vulcão na sua frente E hoje Paramos do lado do vulcão Essa é a área de motorhome Que está quase vazia A gente parou aqui Porque precisa de eletricidade Ainda hoje para trabalhar Vamos lá Bom gente, é isso Amanhã vai ter mais aventuras aqui na Overnes Se inscrever no canal da Carol Viravolta Se inscrever no Hora Brasil Que você está assistindo agora E nos vemos no próximo vídeo Viajando por aí Tchau